Com essa nova versão desse script, você consegue limpar e deixar o seu Windows muito mais rápido. Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. O Win11 The Bloat Master é um script em PowerShell de código aberto que remove o bloatware, que são esses aplicativos indesejados que ficam consumindo recursos no seu Windows. Além disso, ele desativa a telemetria, entre outros, melhorando assim a sua experiência no Windows 11 ou também no Windows 10. Ele permite que você escolha quais as modificações você quer fazer no seu sistema ou usar as configurações padrão, não tendo necessidade de passar meticulosamente por todas as configurações você mesmo ou remover aplicativos um a um, tornando assim esse processo muito fácil e rápido. Bora lá? A primeira coisa então que nós vamos verificar é a quantidade de processos e threads que estão sendo executados agora, por exemplo, no meu Windows. Vamos aqui no Gerenciador de Tarefas, aqui em Desempenho, em CPU, ele mostra mais ou menos 171 processos e 2320 ou 19 net threads. Vamos fechar aqui e vamos então baixar o Win11 The Bloat. O link vai estar lá no site oficial aqui do canal, tá? Já estou com ele aberto aqui. É esse endereço, tá? O link do GitHub. Aqui embaixo ele dá mais algumas informações sobre o Win11 The Bloat. As configurações padrão. Olha, ele remove todos os bloatwares, né? Os aplicativos de bloatwares que tiver na listagem, que eu vou mostrar a seguir. Desativa a telemetria, diagnóstico de data e assim por diante. E todas as configurações, olha, ele remove muita coisa e para muitos processos. Vamos descer mais um pouquinho aqui e vamos fazer o download da última versão desse script. Ele vai baixar um arquivo zip. Vamos aqui no download salvar. Vamos extrair esse arquivo zip. Vamos entrar na pasta, então, que acabamos de extrair. E podemos executar esse run.bat. Vamos clicar com o botão direito e executar como administrador. Vai proteger aqui. Vamos executar assim mesmo. E aqui, uma das primeiras opções que ele dá é o modo default, que ele vai executar esse script, né? Com as configurações padrão, que eu já mostrei até ali no site. O número 2, que é o modo custom. Ou seja, você vai selecionar manualmente, né? As mudanças que você quer que ele faça. E aqui o zero, que é para mostrar as informações desse script. Vamos no custom mode. Então, número 2. Aqui ele te dá mais outras opções. N. Para não remover nenhum dos aplicativos. Remover somente a seleção, né? Padrão de bloatwares na app.list.txt. Vamos ver aqui. App.list.txt. Que é essa lista aqui, ó. Clipchamp, Bing. Tá? Que é a lista padrão. Número 2. Que é remover toda a seleção, né? De aplicativos bloatwares, incluindo o e-mail e aplicativos de calendário, de desenvolvimento e de gaming. E o número 3. Que é que você vai especificar quais as categorias dos aplicativos que vão ser removidos. Vou escolher o número 2. Ele faz a pergunta. Se você quer remover todos os aplicativos que estão no menu iniciar. Que são esses aplicativos aqui, ó. Fixados. Tá? No menu iniciar. E ainda informa que após essa mudança não pode ser revertida. Vou clicar em Y, que é Yes. Pergunta. Se você quer desabilitar a telemetria, o diagnóstico de dados, né? E alguns aplicativos de tracking e de anúncios. Vou colocar Yes. Enter. Quer desabilitar, né? O Bing Search. Quer dizer, a busca do Bing. A inteligência artificial do Bing e o Cortana no Windows Search. Ou seja, na pesquisa do Windows. Yes. Desabilitar, né? Dicas, sugestões, ó. No menu iniciar. Nos settings, nas notificações, no Explorer. E o Lock Screen. Yes. Sim. Desabilitar o Copilot do Windows. E isso ele vai aplicar para todos os usuários. Sim. Yes. Você quer que ele restore, né? Que ele volte com aquele estilo do menu de contexto do Windows 10. Eu vou colocar não. Porque eu não quero que ele mexa no meu menu de contexto. E se você quer que todas essas mudanças sejam feitas na barra de tarefas e nos serviços relacionados. Sim. Quer alinhar, né? O Label, né? O Taskbar na barra de tarefas. Ou seja, aparecer, né? Escrita aqui, pesquisar. E mostrar o box de pesquisa no Taskbar. Eu quero que ele esconda tudo. Não quero que ele mostre. Então, eu vou escolher o número 1. Enter. Você quer que esconda também o botão de Task View, né? Do Taskbar. Que é esse botão aqui para você mostrar a área de trabalho. Vou botar não. Enter. Desabilitar, né? O serviço de Widget. E esconder o ícone também na barra de tarefas. Sim. Yes. Você deseja que ele aplique, né? Todas essas mudanças no Windows Explorer. Sim, também. Você quer que ele mostre os arquivos ocultos, pastas e drivers. Sim. Quero que ele mostre. Mostrar as extensões, né? Conhecidas, né? Dos tipos de arquivo. Sim. E quer que ele esconda se tiver algum driver duplicado, né? Drive removível duplicado no Windows Explorer, no SidePen. Sim. Yes. Ele, então, vai te dar essa mensagem aqui. Que você pode apertar qualquer tecla, né? Para confirmar suas escolhas e executar o script. Só vou fazer uma observação. Eu executei o meu sem desabilitar o antivírus. E acabou que o meu antivírus bloqueou algumas retiradas de bloatware e algumas paradas de serviço. Então, eu aconselho antes de você executar esse script, até mesmo antes de você extrair o zip, você desabilitar o seu antivírus. Então, vamos lá. Apertar qualquer tecla. Enter. Está vendo? Ele dá a informação de que o script foi completado com sucesso e para apertar qualquer tecla para sair. Eu aconselho, então, você reiniciar a sua máquina para ele terminar de aplicar todas essas mudanças. Vamos reiniciar. Após reiniciar, então, vamos ver a quantidade de processos que estão sendo executados. Vamos aqui no gerenciador de tarefas. Desempenho. E aqui, ó. Ele baixou para 102 processos e 1.500 praticamente threads. Estava bem mais alto. Lembra no início do vídeo? Estava uma média de 170 processos aqui e 2.500 threads. Se você executou esse script e percebeu uma melhora no seu Windows, coloca aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não é inscrito, inscreva-se e marca a sinola para o YouTube poder te avisar quando tiver novidades aqui no canal. Ah, e não esqueça de compartilhar também com seus amigos. Beleza? Tamo junto! Do... Do... Tchau.